A McLaren desaprendeu a disputar título, sim, a gente já percebeu, e isso acontece da mesma forma em vários esportes possíveis, seja no futebol, seja na Fórmula 1, seja em qualquer lugar. Mas de fato, a McLaren está se atrapalhando no quesito manejo da situação interna entre os seus pilotos, e a situação vai tender a escalar porque, ao que parece, não tem nenhum sistema de controle por lá. No entanto, a gente não pode ser injusto aqui com uma coisa nesse GP da Itália. A Ferrari tem muito mérito de ter vencido essa corrida, e não venceu por demérito da McLaren, mas sim por muita vontade de fazer diferente nesse GP da Itália. Nesse vídeo eu vou te explicar e corrigir essa injustiça que estão fazendo com essas duas equipes, e também comentar sobre a incrível mensagem de áudio, Papaya Rules. O que é isso? E por que isso vai prejudicar a McLaren daqui a pouco? Primeiro, eu tenho que falar do... Eu estou vendo muita gente falando que a McLaren errou na estratégia do GP de Monza, porque ela não venceu. Não foi um erro de estratégia, de fato. As pessoas estão dizendo que ela errou, porque ela não venceu. Eu vou só te recapitular do que realmente aconteceu. A McLaren, bem como as outras equipes do Top 8, como foi o caso da Mercedes e da Red Bull com seus quatro carros, E a McLaren com seus dois, fez duas paradas com seus dois pilotos. A McLaren seguiu a estratégia básica daquele GP de Monza. Era fazer duas paradas. A única equipe que apostou altíssimo, e de maneira extremamente arriscada, foi a Ferrari, que fez apenas uma parada. Leclerc, por exemplo, fez 38 voltas com pneus duros. Uma coisa que a Ferrari percebeu naquele momento, foi, se ela continuasse na pista com aqueles pneus duros velhos, ela seria, no mínimo, P2 ou P3, porque ela seria ultrapassada pelos carros de trás, numa hipótese que a McLaren vencesse a corrida. No entanto, se ela parasse, ela também chegaria em terceiro. Então, ela já tinha um pódio garantido. Era arriscar aquele momento. Então, ela arriscou com os dois carros. Infelizmente, para o Mercedes não conseguiu, mas para o Leclerc, ele já tinha uma larga vantagem, e só administrou no final. A gente tem que valorizar aqui, a aposta de uma equipe, e não colocar isso como um demérito de outra. A gente viu isso, por exemplo, no IGP da Bélgica de 2024, quando o Russell evitou fazer uma parada, e venceu aquela corrida. E olha só, apesar de ter sido desclassificado, ele venceu com méritos, porque ele ficou na pista o máximo de tempo possível, conservou pneus ao máximo que dava, e, o que eu sempre digo para vocês aqui, o que vale numa corrida é o resultado da última volta, tirando as punições que acontecem nos bastidores. O Leclerc se fez falar disso. A Ferrari se fez falar disso. Foi uma aposta arriscada. A McLaren não errou na estratégia. Ela fez a estratégia mais óbvia e simples possível. Ela só me contou que a Ferrari seria mais louca que ela. Simples assim. Mérito da Ferrari, mérito do Leclerc, que conservou os pneus, mérito do Sainz, e não demérito da McLaren. Só corrigindo essa injustiça que estão fazendo. Estão dizendo que a McLaren errou na estratégia, e a McLaren não errou. O Ferrari que apostou altíssimo e mandou muito bem. E aí, apesar de ter protegido a McLaren nesse início de vídeo, eu tenho que falar que, óbvio, a McLaren desaprendeu a disputar título de uma maneira muito simples. E eu acho que a questão não é nem por causa do carro mais. É a questão de manejo de estratégia. Porque depois da bagunça que eles fizeram do GP da Hungria, que tiveram que mandar o Norris tirar o pé para o Piastra ganhar a corrida. O Piastra merecia ganhar aquela corrida, mas não daquele jeito. A gente vem percebendo um crescimento do próprio Piastra na equipe. Enquanto o Lando Norris está ficando cada vez mais queimado, pelo menos em relação ao público. Porque ele não larga bem. Infelizmente, para ele, o Piastra está ultrapassando ele sempre que tem oportunidade. E até mesmo gerando alguns probleminhas internos. Pelo menos supostamente internos. Como foi o caso da Papaya Rules. Se você viu a corrida, você percebeu que no rádio eles liberaram a briga entre os pilotos. Porém disseram, Papaya Rules, regras do mamão. O que, numa tradução literal, fica bem estranho. Mas no caso da McLaren, seria Regras da McLaren. Que, de acordo com o Zac Brown, vou pesquisar o significado por eles. Ele disse que a Papaya Rules é quando os pilotos são liberados para correr. Porém, se embateu um no outro. Dando espaço um para o outro. Que não muda nada na situação, né? Por causa daquela ultrapassagem do Piastra em cima do Norris na chicane. Eu não sei qual chicane. A Papaya vai investigar se o Piastra quebrou essa regra ou não. Como assim, gente? Como assim quebrou ou não, gente? Vocês queriam que o Piastra não ultrapassasse o Lando Norris naquela situação? O Piastra era mais rápido? O Piastra queria ganhar aquela corrida também? Lembrem-se, o Lando Norris está a 60 pontos para o Verstappen agora. O Piastra está muito mais atrás. Só que o Piastra ainda está na briga pelo título, tá? E o Piastra também quer ganhar a corrida, tá? Se tem alguém que a gente tem que olhar e falar, está fazendo algo errado. Primeiro, o pessoal da estratégia da McLaren. Porque se eles quisessem priorizar um piloto, tinha que priorizar o Lando Norris. Simples assim. E até mesmo montar uma estratégia para o Norris ficar sempre à frente do Piastra. O que não está acontecendo. Normalmente o Piastra está saindo na frente do Norris quase o tempo todo. E o próprio Norris também. Porque se ele tivesse tomado conta daquela primeira posição na primeira volta da maneira correta, nada disso teria acontecido. Ou então o pessoal da McLaren não estipulou uma regra muito simples de não agressão na primeira volta com os seus pilotos. Como por exemplo, a própria McLaren sofreu com isso em 1989 com o Senna e Prost. Então o erro aqui sempre vai ser da equipe, que não está controlando internamente. E depois passa para os pilotos. Um porque o outro não consegue segurar o companheiro e o companheiro que não vai ficar atrás do primeiro. Enfim, a McLaren está com o melhor carro, vai ultrapassar a Red Bull no campeonato. Mas vai ter esse problema. A McLaren está muito preocupada em vencer o campeonato de construtores apenas pelo visto. O de pilotos, os pilotos que lutem. É com eles, não é comigo mais. Mas, se ela tiver a oportunidade de fazer isso, ela vai fazer só no final. E a gente vai ter que ver muita coisa entre Norris e Piastra até lá. Porque ao que parece, a McLaren não está conseguindo controlar esses dois. E os dois não vão assumir o papel de escuder um do outro. Não tem muito o que falar não. Eu não vou ficar aqui criticando o Norris porque, poxa, está todo mundo pegando no pé do menino. Todo mundo chamou dele de fraco. Todo mundo chamou dele de isso e aquilo. Eu não vou fazer esse papel aqui. Eu já brinquei muito, já zoei muito, mas chega uma hora que cansa. No caso do Piastra, é muito bom ser fã do Piastra em 2024. O cara é bom, velho. O cara é destemido. O cara tem medo de ninguém, não. E o principal, ele não bate em ninguém. Ele ultrapassa todo mundo. Vai de dive bomb, vai de o que for. E não toca em ninguém, não bate em ninguém. Respeita todo mundo. Mas não deixa ninguém ficar na frente dele. No que ele puder fazer para ultrapassar, ele vai ultrapassar. É muito bom ver isso no piloto. E também justifica a briga toda que a McLaren teve por ele contra o Pini. E de fato, a briga fez valer. E está dando frutos. Apesar de alguns frutos um pouquinho problemáticos para o time. E é isso aí, amigos. É isso que está acontecendo. A McLaren não errou na estratégia. Ela está errando no manejo dos pilotos. A Ferrari venceu com muitos méritos. E fez uma aposta gigante. Que poderia ter jogado aquela vitória fora. Ou até mesmo um segundo lugar fora. No fim, ela venceu. Mas não é regra, tá? É exceção. A Ferrari foi exceção. A McLaren foi a regra. E pois é, né? A que ponto a gente chegou? A gente está elogiando uma aposta estratégica da Ferrari. Estamos elogiando um chute que deu certo para a Ferrari. Que ano bom em 2024, viu? Que ano espetacular a gente está vivendo. Quero saber sua opinião sobre tudo isso. Comenta aqui embaixo o que você pensa. Se siga gostando desse vídeo. Clica no like e se inscreve. E eu te vejo no próximo vídeo aqui do... F1. F1. F.